A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, e-mail da senhora Soraya Leão de Souza, oficial do Ministério Público de Minas Gerais, encaminhando essa comissão para conhecimento, resposta ao ofício número 401 de 2019, da senhora Gisele Ribeiro de Oliveira, promotora de justiça e coordenadora das promotorias de justiça de defesa do patrimônio cultural e turístico, em que requisito informações sobre o leilão do material ferroviário no pátio do quarto distrito, desculpe, do quarto depósito em Santos Dumont, a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico Nacional e Fã em Minas Gerais, solicita ao Márcio, nosso assessor, que encaminha aos deputados, cópia desse e-mail com as respostas da promotora doutora Gisele Ribeiro de Oliveira. E-mail do senhor Silvânio Alves Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Moeda, Parabenizando o deputado João Leite pela expressiva votação nas últimas eleições, pelo sétimo mandato, informando que terá o maior prazer e honra de contar com a presença desta comissão e da sua equipe para a realização de audiência pública na Câmara Municipal de Moeda, solicito que sejam disponibilizadas também cópias desse convite da Câmara Municipal de Moeda para uma audiência desta comissão naquela cidade. Passa a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimentos. Sobre a mesa, requerimentos assinados pelo deputado João Leite, pelo deputado Noraldino, deputado Celinho do Cintro Cel, para que seja realizada a reunião desta comissão para debater com a Agência Nacional de Transportes e RSNTT a renovação antecipada da malha ferroviária concedida à MRS Logística. Já temos, senhores deputados, uma solicitação do deputado Noraldino para que seja realizada uma audiência em juiz de fora. Sua excelência, deputado Noraldino, muito preocupado com o impacto da travessia das composições da MRS nos 22 quilômetros de juiz de fora e sempre cobrando dessa comissão uma atenção à juiz de fora, à zona da Mata Mineira, à passagem deste trem. Nós já aprovamos o requerimento do deputado Noraldino, estaremos dentro de um acerto de agenda, estaremos em juiz de fora, me parece que o deputado Noraldino Júnior quer que aconteça na Câmara Municipal de Juiz de Fora, ou mesmo o local escolhido pelo deputado, a comissão de ferrovias estará em Juiz de Fora, debatendo esse tema muito importante. O deputado Noraldino também, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Sérgio de Sintrossel, já solicitou parecer do doutor Germano, secretário, para que informe de quem será a autorização, o licenciamento, já que nós vamos ter uma antecipação da concessão ferroviária para mais 40 anos. Quando se deu esse licenciamento, isso vale para a Vale também, e para a passagem por Ipatinga, era outro modelo de licenciamento. O deputado Noraldino, muito atento, solicita do secretário Germano, uma coisa que o secretário Germano já deixou claro, é necessária anuência da Prefeitura de Juiz de Fora. Vou repetir, é necessária anuência da Prefeitura de Juiz de Fora. Apesar de ser o IBAMA o licenciador, mas é necessário também, no caso da Vale, anuência de Ipatinga, de Timóteo. Nos municípios em que passam as composições, é necessária anuência do município. Esse é nosso último lugar de luta. Então, está em votação esse requerimento, e também o requerimento, nós tivemos uma manifestação recente, e nós estamos concordando muito com isso, da FAENG, o presidente Roberto Simões fez um artigo no jornal Estado de Minas, e nós concordamos plenamente com ele. O futuro de Minas Gerais é a comida. Milho, soja, café, frutas. É isso que nós vamos exportar. O minério um dia acabará, e ficará o alimento. Nós estamos requerendo, então, solicito que os deputados assinem a presença do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, FAENG, doutor Roberto Simões, nesta comissão, para tratarmos alguns gargalos existentes no transporte ferroviário em Minas Gerais, notadamente a Serra do Tigre, que necessita de outro traçado. Estão em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados Noraldino Júnior e Céline do Sintro Celso, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, eu estou de acordo também, estão aprovados os requerimentos dos deputados Noraldino Júnior, Céline do Sintro Celso e João Leite. Passo imediatamente a palavra ao deputado Noraldino Júnior para a declaração de voto e a manifestação de sua excelência. Sr. Presidente, primeiro eu quero parabenizá-lo pela condução desses trabalhos e agradecer em nome da cidade de Juiz de Fora, deputado João Leite, a sua imensa preocupação com uma demanda que é não só da cidade de Juiz de Fora, mas também de todas as cidades que são cortadas pela rede ferroviária. É uma concessão muito importante e V. Exª tem sido um lutador e eu apoio integralmente todas as manifestações de V. Exª, uma vez que, se nós formos lembrar aqui de dois anos anos atrás, três anos atrás, não fosse a nossa luta e o nosso empenho, grande parte desses recursos provenientes, proveniente da prorrogação da concessão que estava sendo feita na calada da noite, sem que a população tivesse conhecimento, e eu falo aí nome da população de Juiz de Fora, ninguém da população de Juiz de Fora tinha conhecimento da prorrogação da concessão com mais de 30 anos. Então, estava acordado lá entre o poder público, a prefeitura, na gestão passada, e, pasmem, colegas deputados, a única intervenção do deputado João Leite que estava programada para a cidade de Juiz de Fora era apenas as transposições viárias, os viadutos, as trincheiras e os mergulhões, que são importantes para a Juiz de Fora, mas é tão importante para a Juiz de Fora quanto para a MRS. Então, o deputado que está aqui ajudou a cidade de Juiz de Fora quando nós encampamos uma luta para que as contrapartidas provenientes da concessão, da prorrogação da concessão dos atuais nove anos para mais 30 anos, as contrapartidas para as cidades, e aí eu coloco também a cidade de Juiz de Fora, pudessem ser equivalentes aos contrapartidas de outras cidades. Então, o deputado João Leite, e aqui eu falo em nome de toda a população de Juiz de Fora, quero te agradecer, deputado, por ter nos auxiliado nessa luta que nós encampamos para que a MRS pudesse, sim, para que nós pudéssemos dar outras garantias para a cidade de Juiz de Fora, entre elas, a manutenção do centro de operações na cidade de Juiz de Fora, porque nós temos isso até agora, deputado, de boca. E hoje, a MRS, eu posso dizer que, em síntese, é a única contrapartida que vem para a Juiz de Fora, é a geração de emprego e renda para a cidade. São bons os empregos, é uma empresa que emprega bem, e nós temos aproximadamente lá 1.500 funcionários. Então, nós temos que garantir que o centro de operações em documento permaneça em Juiz de Fora, e outras contrapartidas sejam oferecidas para a cidade. Então, eu quero fazer justiça aqui, e passar para toda a população de Juiz de Fora, que o deputado João Leite é o deputado que sempre, desde o início dessa discussão, foram mais de quatro audiências públicas que nós já participamos, o deputado João Leite foi um grande parceiro. E, quando eu interrompi, deputado João Leite, e falei com vossa excelência, que eu fui lá, eles trocaram o maquinista, estava trocando o maquinista, e o desrespeito era tão grande com a cidade de Juiz de Fora, por duas vezes, deputado João Leite, eu tive que colocar o meu carro, atravessar o meu carro e colocar o meu carro na frente do trem, tirar a chave e sair de lá, interrompendo o fluxo de trem, para que houvesse uma mudança de comportamento, graças a Deus houve, e aumentasse o respeito com a população de Juiz de Fora. Então, nós estamos em fase final das tratativas dessa prorrogação. Volto a dizer, o que a cidade de Juiz de Fora tinha proposto, tinha acordado com a MRS, o governo municipal, era apenas as intervenções viárias, muito pouco para o impacto que vai causar a cidade. Então, dentro das propostas, o deputado João Leite sempre apoiou, que é, primeiro, uma contrapartida para a mudança e para a implementação de novos modais de transporte lá, entre eles, a revitalização e a criação de uma ciclovia nas margens de Paraibura, com pista de caminhada, com bicicletários, entre eles também, deputado João Leite, outras intervenções que são de extrema importância para a cidade de Juiz de Fora, com a melhoria das passarelas, o olho vivo nas passarelas, que ainda traz insegurança a todos que transitam por aquele lugar, e a possibilidade, que nós temos que verificar isso, deputado João Leite, a possibilidade de um compartilhamento da malha ferroviária com o transporte de passageiros, que, no caso de Juiz de Fora, é uma solução importantíssima. Eu sou a favor do confinamento da linha, que, ao longo dos tempos, por uma ineficiência das gestões públicas, esse contorno da malha, em volta da malha, ele foi ocupado desordenadamente, o que, em alguns pontos, dificulta esse compartilhamento, mas eu defendo, assim como V. Exª, esse estudo técnico para verificar a possibilidade do compartilhamento de pessoas para amenizar ali o transporte e desafogar o trânsito no centro da cidade. Mas volto a deixar claro, a cidade de Juiz de Fora tem muito a agradecer a V. Exª por esse apoio incondicional, não só nesse mandato, desde que as discussões iniciaram, e nós tivemos a oportunidade, através do nosso trabalho, de prorrogar essa concessão para que nós pudéssemos discutir ainda mais. Então, parabéns, V. Exª, pela excelente condução desses trabalhos. Muito obrigado. E, V. Exª, agora tem o poder de tratar a questão ambiental. Esse vai ser o nosso último bastião de resistência, deputado Celinho. A última carta na manga que nós teremos será na nossa resistência. Ontem tivemos uma reunião com o governador, e eu disse para o governador, governador, o senhor tem que chamar a bancada federal, tem que chamar os três senadores. Na segunda-feira, o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, recebeu no Mato Grosso o título de cidadão, no horário do Mato Grosso, e deu a seguinte declaração. Me sinto agora cidadão dessa terra e mais responsabilizado de trazer o dinheiro da Vale para o Mato Grosso. É um negócio, assim, impressionante. A Vale destrói aqui e o dinheiro vai para o Mato Grosso. Quer dizer, ficarão para nós as barragens caindo na cabeça da nossa população. É inaceitável. Então, nós temos que resistir. Ontem eu falei com o governador, o governador entendeu. Hoje já tive contato também com o secretário de Infraestrutura, o Dr. Marco Aurélio Barcelos, ele estava em São Paulo, mas já marcou um encontro comigo já. Mas eu creio, deputado Celinho, salvo o melhor juiz de V. Exª, que está nas mãos. Eu espero que a intervenção do governador da bancada federal, dia 25, agora, ele vai estar na Comissão de Infraestrutura do Senado, Tarcísio Freitas. Eu espero que haja uma reação forte dos nossos senadores. Mas o nosso último bastião é a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. É a sua liderança, e eu solicito a V. Exª, com seus técnicos, seus consultores, assessores, que trate essa questão. E com o Dr. Germano. Como se dará esse licenciamento? Como é que vai continuar passando? Como que a Vale vai continuar sem transportar o minério para os eminas? Com os eminas, como lembrou outro dia o deputado Celinho do Sintrocel, ainda bem, graças a Deus, aumentando a sua produção, precisando de mais minério, e esse minério na Rodovia da Morte o tempo todo, na 381, porque a Vale não transporta o minério da us eminas. Essas coisas todas têm que estar acertadas e estão ligadas à sua pasta, estão ligadas ao meio ambiente. Nós estamos falando de 22 quilômetros de travessia de Juiz de Fora, com ruído, poluição, com a suspensão do minério, atropelamentos. Então, é algo assim, aumenta a temperatura de Juiz de Fora, aquela composição com 130 vagões passando pela cidade, tem que ter uma contrapartida. Isso agora, deputado, sem contar com a projeção que a MRS faz, de crescimento, mesmo com todas as dificuldades e os contratempos, existe a projeção de crescimento. Eles implantaram, recentemente, uma modernidade tecnológica nas linhas de aumento da velocidade, para transportar mais. Eu só vou colocar, peço a V. Exª Assine, em votação e requerimento da audiência pública no município de Moeda, solicitação do vereador, requerimentos do deputado Céline de Sintrossel, Noraldino Júnior e João Leite, em votação e requerimento. Deputado Céline, deputado Noraldino Júnior, se estiver de acordo, permaneço como se encontra, eu estou de acordo, está aprovado o requerimento. Passo a palavra ao membro permanente e lutador, guerreiro dessa comissão, meu amigo Céline do Sintrossel, tio do doutor daquele grande clube de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Eu acho que todos nós aqui da Assembleia, eu acho que todos os 77 deputados dessa casa, sempre reconheceu a sua luta, a luta dessa comissão, para que Minas possa estar, a todo momento, sendo valorizada, compensada, por essa concessão dessas ferrovias. Mas, da forma que já foi colocada e que está sendo anunciada, tanto pela NTT, também pela Vale, é todo, leva para fora daqui de Minas Gerais. Usam as ferrovias do nosso Estado, que tem um percentual considerável, porém, os investimentos que a Vale deveriam estar garantindo para a nossa Minas Gerais, fica para outro Estado. Então, a gente quer ressaltar dessa importante luta que o deputado João Leite coloca, com todos os membros da comissão, mas também colocar mesmo que a oportunidade nossa é de reunir, deputado João Leite, todos os prefeitos que estão aí envolvidos nesse leito dessas rodovias e que as linhas passam pelos seus municípios, que a exigência da necessidade do licenciamento ambiental e da autorização da Prefeitura, será fundamental para a gente fazer a Vale respeitar Minas Gerais. Fazer o governo federal, fazer o Ministério de Infraestrutura, fazer a NTT reconhecer Minas Gerais e valorizar Minas Gerais da forma que ela deveria ser valorizada. E aqui eu quero deixar registrado que V. Exª apresentou esse pedido de audiência para discutir a concessão junto com a NTT dessa rodovia da MRS. Eu também apresentarei nessa casa, ou na próxima reunião, um requerimento para que nós possamos também discutir até mesmo esse relatório, esse parecer da NTT com relação à concessão já dada por eles como aprovada da Ferrovia Vitória Minas. Então, nós queremos discutir isso aqui, saber de quais são os benefícios que Minas Gerais, que a região do Vale do Aço, estará recebendo, mas sempre lutando para que o nosso Estado de Minas Gerais, cada região que tem os impactos com a passagem das linhas férreas no nosso Estado, possam ser compensados, porque eu posso dizer, na maioria deles, ou quase na sua totalidade, ficaram abandonados pela Vale e ela só teve interesse de transportar o que ela queria, que era o minério, e deixando a sociedade, a população, muito à deriva e, muitas das vezes, prefeituras tendo que resolver os impactos negativos pela passagem das linhas férreas. Mas eu deixo aqui o nosso registro e, até, com o meu apoio, para que a gente possa usar também desse instrumento, dessa ferramenta, para fazer Minas, os municípios de Minas, serem respeitados nesse processo de concessão. Então, V. Exª está propondo uma audiência com as prefeituras para discutir que as prefeituras, se elas darão ou não anuência para a passagem do trem. Muito bem. Nossa professora, consultora, doutora Cristina Magalhães, se pudesse fazer esse requerimento, o deputado Celinho solicita a realização de audiência pública com os prefeitos que compõem a malha ferroviária Belo Horizonte-Vitória, da Vale, do Rio Doce, para discutir a autorização da passagem desse trem, anuência dos municípios quanto a passagem desse trem. Queria pedir o Mar, se pudesse solicitar a deputada Marília Campos que pudesse vir aqui para votarmos o requerimento, imediatamente, o requerimento do deputado do deputado Celinho do Sintrocel. Eu suspendo os trabalhos por alguns instantes. O requerimento do deputado Celinho do Sintrocel, que requer a audiência pública dessa comissão com a presença dos prefeitos que compõem as cidades do corredor ferroviário explorado pela Vale de Belo Horizonte à Vitória, mas estariam presentes os prefeitos dessas cidades. Em votação, o requerimento, o deputado Celinho do Sintrocel, autor, deputado delegado Eligrilo, se estiver de acordo, permaneço como se encontra. Eu estou de acordo, está aprovado o requerimento do deputado de Celinho do Sintrocel, agradeço e libero o deputado delegado Eligrilo, que acompanha a audiência de saúde e ele não perde o jeito, ele disse que recebeu aqui a soltura. Está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, com a finalidade de debater com a velha e multimodal a possibilidade de investimentos na região do Triângulo Mineiro como compensação por danos materiais, sociais e ambientais supostamente provocados pela empresa, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.